Mais alguma coisa? Pra fechar, tem mais um seguidor declarando uma coisa aqui. Ele diz, eu voto independente de ideologias políticas. Eu voto em ser incompetente, trabalho pelo meu bairro e luto pra isso aqui melhorar. Isso é muito engraçado porque há uma galera mais... Não é mais eu, né, que venho... Sou evangélico, né, venho da igreja. Enfim, a minha construção também fala... Eu vou votar no cinema, mesmo não concordando que, né, ele é do campo progressista, ele é da esquerda. Mas eu voto porque ele trabalha. É de esquerda, mas trabalha. Parece que de esquerda não trabalha. Mas tem essas coisas engraçadas também. Mas é isso, né? Eu fico feliz porque o mandato, né, ele tem que ser um instrumento pra desenvolver e dialogar politicamente, né, com o povo. E é isso que a gente faz. E é isso que minha maior alegria é isso que a gente tem como premissa dentro do nosso mandato. A gente tem que dialogar com o povo pra desenvolver, porque ninguém aguenta mais tanta desigualdade. Mas fica muito na percepção. Então a gente vai pra dentro pra mostrar da transparência isso tudo e pra ser cada vez mais certeiro e fazer a política a partir, enfim, de gente como a gente, como você. Vamos com tudo. Um beijo no coração. Esse foi o React do Cilic. Eu tô prometendo isso há maior tempão. Tamo junto. Valeu.